Entre no esquema, mas não saia da moda com a loja da corrupção. Gravata filmadora, pra você dar um nó em seus inimigos políticos. Cueca doleira, praticidade e segurança pra transportar a propina. E conheça as capas de tornozeleiras exclusivas. Pra você que não anda na linha, mas anda na moda, em qualquer ocasião. Mantenha o bom gosto acima de tudo. Até da lei, seja no paraíso fiscal ou na festa de gala do empreiteiro. Você fica fora da lei, mas dentro da moda. Loja da corrupção, onde todo o mau gosto é delatado. Rony Alves, boca aberta, justiceira do povo. O senhor está preso e vai pra penitenciária. Boca aberta!